Fala, galera, beleza? Aqui, quem fala é o Marcelo, eu vou jogar uma hora do rush aqui, ó, pra vocês. Uma hora do rush. Vou começar aqui a partida. Quando eu entrar na partida, quando eu estiver dentro do avião, eu volto aqui, tá bom? Eu já volto. Galera, voltei aqui, ó. Já tô dentro do avião. Já chegou aqui na câmera. Vou esperar eu levar aqui pra cair. Eu tô dentro do avião. Não tô entendendo que ela não lembra. A internet não é muito boa, mas o que fazer? Não tem nada que falar. Eita! Galera, você gira esse bolo. Cair no aspecto. Eu tento dar um boiá, né? Cair no do que, né? Tentar buscar, né? Boiá. Eu vou acabar. Oi, cair. A facção e encarajada em um sor em marxete em capa 3 ele está na minha frente ele está tem um atrás a um pi e o outro que nada o que? como que eu morri? galera vocês dizem que está muito muito bom gente quando eu voltar na próxima partida e já volto